Está aberta a nova fase para o reagrupamento familiar em Portugal. Já está por dentro? Bem que eu te conto. No site da AIMA, Agência para a Integração, Migrações e Asilo, já consta ali a segunda fase do reagrupamento online na plataforma. Agora, quem tem crianças entre 5 e 14 anos em casa, que um dos pais já possui autorização de residência, pode solicitar o reagrupamento. No vídeo que eu fiz em janeiro, eu expliquei como estão funcionando as etapas para a solicitação. Começou ali com as famílias que possuem crianças entre 5 e 9 anos, precisando reagrupar. E essa agora é a segunda fase, engloba então as famílias de crianças e jovens com mais de 5 anos e menos de 15 anos. Em breve, a agência afirmou que irá estender então para os de 5 até os menores de 18 anos. É muito importante ressaltar que não só as crianças e jovens nessa faixa etária podem solicitar autorização de residência, como também o restante da família, que está aí aguardando o reagrupamento. Basta que um familiar tenha autorização de residência e tendo uma criança jovem nessa faixa etária que precise do reagrupamento, todos os outros integrantes familiares, seja cônjuge, filhos de outras idades, e até pais, no caso de se qualificarem para o reagrupamento, podem solicitar de uma vez só a autorização de residência de cada um, ok? Olha, muitas pessoas têm perguntado sobre o reagrupamento de familiares com a ARCPLP. E no finalzinho de janeiro, quando abriu a primeira fase no portal, várias pessoas que possuem autorização de residência da CPLP solicitaram para os seus familiares. E o sistema permitiu avançar até o pagamento, mas eu ainda não vi ninguém falando se foi de fato aprovado, tá? Se você é um desses ou conhece alguém que teve aprovação aí na primeira fase, coloca aqui para mim nos comentários, vai ajudar muita gente, tá bom? Isso porque até então o que nós temos aí de oficial é a fala do presidente do órgão, Luiz Góes Pinheiro, que afirmou em janeiro que essas primeiras fases não atenderiam ainda os reagrupamentos pela CPLP. Os atendimentos da primeira fase começaram em 10 de fevereiro, mas ainda há muitos processos travados no sistema, né? Eles dão um prazo de 15 dias úteis. Em geral, para realizar o pedido de reagrupamento no site da AIMA, você vai entrar aí no site aima.gov.pt, vai fazer um cadastro e irá submeter então os documentos obrigatórios, né? Como passaporte, certidão de nascimento, certidão de casamento, união de fato, comprovativa ali, o comprovante que você entrou no território nacional, ou seja, a página do seu passaporte onde foi carimbada a entrada em Portugal ou no espaço Schengen, caso você tenha feito aí imigração em outro país europeu, tá? A lista das exigências consta lá no portal. E depois do pedido no site e pagamento da taxa, aí sim a agência afirma que será enviado o e-mail no prazo máximo de 15 dias úteis e que serão duas possibilidades, ou receber um e-mail aí para solicitar mais documentos que eventualmente estejam em falta ou com um erro, né? Ou para informar a data e o local para recolha dos dados biométricos presencialmente. Esses que o atendimento aí começaram em 10 de fevereiro. Esse atendimento está sendo realizado nos balcões da AIMA, espalhados pelo país e preferencialmente aos sábados. Em janeiro, ao comunicar esse novo modelo de pedido para reagrupamento, né? Antes eles eram solicitados pelo telefone, naquela lista de espera interminável ali em busca de uma vaga. Agora o presidente da AIMA disse que ainda tenta encontrar uma solução simples e digital para o reagrupamento pela CPLP, né? Uma coisa muito importante é que agora esses pedidos eles são contínuos. Não há mais ali uma liberação de vagas, né? Que sempre foram muito abaixo do que o necessário. Agora o site ele fica disponível de maneira ininterrupta para quem precisa solicitar e que atenda por enquanto a essas fases. Posteriormente deverão ser abertas aí fases para quem possui crianças com menos de 5 anos, para os cônjuges de quem não possui filhos, né? Para os pais que irão reagrupar pelo filho, enfim. A ideia do órgão é abrir o reagrupamento para todos de maneira digital, precisando comparecer pessoalmente apenas para recolha dos dados biométricos. Isso sem dúvida é um grande avanço, né? E com a quantidade de pessoas esperando na fila do reagrupamento, foi necessário então realizar essas divisões para que o site e os atendimentos presenciais suportem esse tanto de pedidos em atraso. Então olha, praticamente aí um mês para irmos da primeira para a segunda fase. Eu sei que é muito complicado. Muitas pessoas estão aí há meses, até um ano, aguardando por essa autorização de residência. Tem o caso das autorizações de residência Cplp, que já estão fazendo o ano, desde que solicitaram, né? E que precisam ser renovadas. Tem aí quem chegou com visto e ainda não conseguiu passar pela entrevista, tá? É no país sem documentação, que dificulta muito a vida, eu sei muito bem disso. Tem também os que estão com a AR vencida, não conseguiram ainda a renovação automática. Olha, tem muita coisa ainda para resolver, né? Eu sei que tem muitas pessoas, milhares de pessoas, preocupadas, frustradas com toda essa situação. E já não é de hoje, né? A AIMA herdou muitos processos pendentes do antigo CEF. Estão acontecendo manifestações aí à frente dos balcões da AIMA, protestos por conta da longa espera do cartão de residência e também pela falta de resposta. Bom, da minha parte, continuo de olho aqui nos sites oficiais, nos sites de notícias, nos grupos de Facebook, WhatsApp, as comunidades, onde aí qualquer sinal de alerta, eu vou atrás para trazer essa informação para você. Pode deixar, tá bom? E o que eu peço é, claro, que curta esse vídeo, comente aí a sua situação, compartilhe com os amigos esse vídeo, com os grupos, para a gente fazer crescer aí a nossa comunidade de estrangeiros muito bem informados que vivem aqui no país, tá? Hoje, já não somos só brasileiros por aqui no canal, né? Há muitos seguidores de Angola, Moçambique, Cabo Verde, os próprios portugueses. Somos uma comunidade falante da língua portuguesa. O meu muito obrigada por tudo isso. E, é claro, se você for viajar, ainda vai fazer a sua mudança, vai conhecer outros países por aqui, dá uma olhada nos nossos links que ficam sempre na descrição do vídeo. Fazendo a sua compra por lá, você apoia o canal, continuar trazendo aqui informações com muita frequência para você. Você ainda tem desconto em muitos lugares, viu? Porque eu vou atrás mesmo do desconto para o nosso seguidor. Então, eu ajudo daqui, você ajuda daí, e juntos vamos crescendo, combinado? Eu sou a Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho